Ela é uma fofoqueira, é o show da mulherada, mas para os homens é uma fofoqueira Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, voltei exatamente a segundona porque agora a Indelicada só faz vídeos de segunda a sexta, sábado e domingo eu relaxo exatamente meu povo, já se inscrevam no canal, dê o seu like ou o seu dislike, não importa o importante é que você avalia esse vídeo, que assim o youtuber notifica, manda a notificação para vocês e outra coisa, se vocês quiserem ajudar a fofoqueira aqui, o que vocês fazem nos comentários nem que for para deixar um emoji, um emoji, sabe aquela da caquinha, vocês deixam para mim, mas comentem, ok? Então vamos lá, meu povo, o youtube está pegando fogo, exatamente, mas primeiramente eu tenho que dar um recadinho para vocês o cabaré original é o cabaré da Indelicada, não aceite imitações porque eu estou ouvindo só um cabaré de qua, um cabaré de lá, um cabaré, um cabaré, um cabaré mas o cabaré original, aquele que começou aqui, é o da Indelicada, meu povo, vocês sabem disso não aceite imitações, ok? Não aceite coisa xinguilingue, exatamente, porque o original é da Indelicada pequeno o cabaré da Indelicada, é pequeno, mas causa, ah como causa, e o pessoal adora copiar mas vamos lá, para o caso, não vou falar da Iris, né, que não vai mais para São Paulo nesse vídeo eu vou falar da treta que aconteceu no domingo, entre sábado e domingo coisas do Instagram, exatamente, irei colocar no final desse vídeo, todo esse patratraque printz da comunidade da Aline Silva, printz da comunidade da Gordinha Linda e o Stories da Menina Mulher, porque está acontecendo uma coisa que, hum, tá cheirando meu povo, meu povo, meu povo, tá, hum, eu tô achando essa história assim sabe aquela coisa de mexidão, hum, hum, o mexidão de domingo, não, de segunda, né, da janta de domingo da janta de domingo, meu povo, sabe aquilo que a mãe, né, faz aquela maionese, aquele macarrão aquele arroz, aquele feijão, aquela farofa e aquele frango assado, daí sobra tudo a gente esquenta na panela, hum, todo mexidão, é isso que está acontecendo porque alguém está mentindo, alguém está manipulando, alguém está jogando o famoso lá do comecinho do canal da Indelicada, você se lembra das histórias que a Indelicada falava? hum, hum, o jogo do escape, hum, hum, o xadrez, exatamente, tá, tá acontecendo, tá vindo uma turminha aí que olha, é cabeça, as novas fofoqueiras que está aí, não, essa nova leva, hum, é babado e confusão como a Indelicada já está acostumada nessa, né, é, é, nessa bagunça, eu não vou desistir, por quê? porque o meu canal, ele, desde o começo, sempre foi de resenha, tá, eu não vim aqui fazer faxininha desde o meu primeiro vídeo, meu canal não é diversificado, não tem um pouco de tudo porque o meu canal aqui é só de resenha fofoca, ok? mas vamos lá, meu povo, aliás, eu nem vou falar mais eu vou deixar todos esses prints aqui e vou deixar o stories da Menina Mulher e quero que vocês comentem aqui o que vocês acham e eu venho falar no segundo vídeo, ok? eu comei lá pra terça-feira, hum, terça-feira dessa semana, eu venho aqui e irei falar, hum, o que eu penso realmente de toda essa história, ok, meu povo? vocês já tomaram o remedinho de vocês hoje? se não tomou, vai tomar a água, a água limpa por fora e purifica por dentro, meu povo e vamos precisar, hum, porque, hum, esse YouTube está pegando fogo, por quê? porque o pessoal que fazia vlog, que fazia comprinha, que mexia com perfume, que não sei o quê agora de duas, uma, ou você faz, mostra o bundão, ou fala de sexo, ou vem mostrar as suas carcinhas ou silicone, ou faz fofoca então, agora é, tá, 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 tiro pra tudo com telado tchau, tchau, meu povo e fiquem aí, vê, vê tudo e comentem e eu venho depois falando, tá? na terça-feira, dessa coisa toda porque estou investigando mas tudo aqui o que está público dentro da plataforma e dentro do Instagram ok, meu povo? tchau, tchau tchau, tchau já estou aqui, gente, no meu Instagram, né? e agora eu vou mostrar aqui pra vocês os áudios que ela mandou vocês estão me querendo fazer, né? de aqui no meu direto do Instagram olha só mandou mensagem pra mim desde ontem, ó desculpa, eu uso a zoada da moto vou mostrar aqui pra vocês, ó Oi, Amanda, eu sou a menina do vídeo me enviaram outro Instagram seu não era esse aí eu já fiquei assim, né? ela colocou assim me responda que ela vai falar contigo eu coloquei o que é, mulher? como que tinha um perfil fake meu com quase dois inscritos é... vocês sabem o que me fez passar eu coloquei assim pra ela entendeu? como se eu tivesse perguntando então ela botou, gente, ó deixa eu pra lá gente, desculpa aí eu coloquei assim é bom mesmo depois que eu já tinha feito aquela lá ela mandou mensagem pra mim eu vou procurar aqui os áudios dela eu vou procurar aqui os áudios dela dentro do primeiro áudio, gente, eu tô procurando assim primeiro áudio eu fiz um vídeo transferindo daí ela colocou o Whatsapp disse que tinha um propósito propósito pra mim propósito aí daí eu chamei o Whatsapp aí quando meu namorado viu o pessoal tava comentando sobre o vídeo aí ele apagou eu apaguei o vídeo aí ele apagou o Whatsapp aí eu só tô com esse Instagram mesmo e o editor de vídeo pessoalmente tá, não, não foi bom aqui de ter me agarrado aqui e aí no caso dela dizer ah, mas você poderia ter me chamado no Instagram você poderia ter vir diretamente a mim sempre é uma coisa que eu já fiz, ó eu tava aqui, tá vendo, ó já tinha solicitado, né pra poder falar com a Micaela, né a Micaela é uma pessoa que assistia ela, né com a desmirada no mundo, entendeu mesmo depois dela ter feito vários vídeos sobre mim, entendeu nunca debochei dela entendeu nunca duvidei e até assim, gente eu tenho certeza que ela fala porque eu não falo com ela ela até me deu conselho, entendeu então, é eu não tinha nada contra ela, entendeu e nem tenho, entendeu, gente então, faz dia só que eu solicitei aqui, ó no Instagram e ela não me respondeu porque eu queria ter uma conversa com ela então eu tô aqui postando pra vocês a outra eu não quero nem saber o que é dela até, ó tem aqui também, ó ó, ela me bloqueou vamos lá primeiramente bom dia, meus amores é queria aparecer um pouquinho aqui pra vocês né, eu pessoalmente mesmo pra gente poder conversar um pouco porque eu tava realmente precisando então eu já não aguentava mais primeiramente a gente quer falar pra vocês que não vou mais gostar nada do meu canal relacionado a esse assunto a fofoca claro que eu vou colocar a cor da minha vida, entendeu mas fofoca mais não, entendeu porque o meu canal a gente é um canal dona de casa e realidade é um canal que eu fiz pra mostrar um pouco na minha vida na adolescência, né uma de dois filhos, entendeu e, gente uma coisa que eu tô achando engraçada agora é da justiça do mundo, entendeu e eu pergunto vocês uma única coisa é da justiça que não tem cadê, gente eu fui difamada fui chamada de rapariga fui chamada de puta de vagabunda até mesmo de trepadeira como ela falou, né sujeito palavras horríveis que ela disse pra mim, entendeu e cadê, gente cadê as mulheres aqui pra defender umas às outras como é que uma mulher difama uma mulher uma adolescente, entendeu porque assim, eu posso ser muito responsabilizada eu posso ser dois filhos mas uma coisa que eu ainda sou adolescente, entendeu eu queria saber, gente cadê a justiça porque até agora, né eu tô saindo como vítimas, entendeu tem mulheres me julgando e eu tava quieta, gente no meu canto que é tentando tirar um tempo pra responder você pra ficar com isso e quando eu recebi aquela mensagem lá, né no meu filho eu fui lá o que vocês sabem sabe por quê? sabe o que vocês sabem muita gente não perguntando sabe por quê? porque quem não deve não tem, entendeu antes, gente de tudo isso acontecer eu recebi muitas mensagens dizendo que tal pessoa que vocês sabem que eu não gosto porque não é o nome dela pra mim já liguei ranço até do nome dela e, gente me mandaram essa mensagem entendeu dizendo que ela tinha colocado pra dar na comunidade você tá no YouTube uma foto que eu vou deixar aqui nos stories pra vocês e já lhe eu explico vocês veem como foi tão combinado que um dia antes ela pegou e gostou isso entendeu que ela já sabia que a menininha que ela tinha mandado a menina ter colocado um sprint pra todo mundo ver como se eu fosse um vídeo que eu fosse um milhão de menina e eu deixava uma pessoa tão lua e ainda deixava o que fazer então a gente que ela tinha pra explodir de mim era essa uma bomba totalmente combinada meu Deus do céu olha eu só vou dizer aqui que com ela eu não quero conversa nenhuma eu só quero que ela pague o que ela fez e quero uma explicação da gordinha linda ela vai falar diretamente comigo eu não sei que postando o vídeo direto não sabe por quê? porque eu não vi que ela disse que não tinha nada contra mim entendeu que eu era uma pessoa boa disse que não tinha nada contra mim que queria ver meu bem entendeu que queria ver meu sucesso no canal então tem que ela tá fazendo isso pra me colocar pra baixo e aí Amém. Amém.